E aí, Gamer! Aqui quem fala é o Mestre Odo e hoje eu vim trazer pra você mais um vídeo do quadro Curiosidade Gamer. E hoje a gente vai falar desse camarada que tá aqui no meu lado esquerdo ou no seu lado direito. Tanto faz. Batman Arkham Knight. Vem comigo e descubra 11... não dá pra fazer com a mão. 11 curiosidades e passos interessantes. Aperte Start aqui embaixo no botão inscreva-se e vem comigo. E como são 11 curiosidades e segredos, eu vou passar um pouquinho mais rápido pro vídeo não ficar muito longo. Então, vambora pra primeira. Na delegacia de Gotham, a gente encontra várias armas e equipamentos na sala de evidências dos vilões do Batman. E se você olhar muito bem nessa sala, você vai conseguir ver o taco de baseball da Alerquina e até o tanque do Bane. E no Batman Arkham Knight, a cidade foi completamente evacuada. E um dos destinos, na verdade dois destinos da população, são citados no game, que são a cidade de Metrópolis e a cidade de Keystone. Respectivamente, a cidade do Superman e do Flash. E isso fica muito evidenciado quando você encontra vários e vários cartazes que dizem o seguinte. Voe para Metrópolis ou corra para Keystone. Muito sugestivo isso aí, você não acha? Não é apenas Lex Luthor e seu instinto empreendedor que é citado no Arkham Knight. Até as indústrias Queen do Oliver Queen da série Arqueiro Verde é mencionada no game. E além da empresa do Oliver Queen, a LexCorp também é citada na Funder Island e também espalhado por vários cartazes na cidade. Você se lembra do Homem Calendário que ficava preso no game Arkham City? Ele está de volta no Arkham Knight. Aquele cara que ficava preso e que você tinha que ir lá e cada dia que você ia, aparecia alguma frase e ele dizia alguma frase diferente para você. E o Homem Calendário está em Arkham Knight numa das últimas cenas do game, fazendo referência à profecia que ele mesmo mencionou em Arkham City. dizendo a seguinte frase, eu estava lá em seu começo e estarei em seu fim. Assustador, mas a Warner conseguiu muito bem trabalhar com o passado da série Arkham mencionando no futuro. E numa torre do game Arkham Knight você encontra um computador logado com o seguinte papel de parede, que menciona as aves de rapina, ou seja, o Birds of Prey, e um programa de bate-papo com a caçadora. E agora você me pergunta, o que a caçadora tem a ver com a série Batman, não é verdade? Porque nos quadrinhos, se você não sabe, a caçadora faz parte do mesmo grupo da Oráculo. Então isso é muito justo que mencionaram ela no game Arkham Knight. E se você não sabe dessa agora, cuidado aí com spoiler, viu? Você sabia que a Bárbara Gordon, calma, era a Batgirl? E isso pode ser muito bem evidenciado quando a gente entra na torre do relógio e encontra uma sala secreta que o uniforme da Batgirl está lá. E pra achar essa roupa não é muito complicado não. Basta você ir nessa torre do relógio, no guarda-roupa da heroína, da ex-heroína na verdade, e usar o decodificador, no botão liga e desliga. Quando você abrir esse armário, além dessa roupa, vai mostrar recortes de jornais da época em que ela era heroína. E voltando pra Fondal Island, a gente pode encontrar um memorial que faz referência a Solomon Grant. E esse memorial está muito próximo à torre da Lex Corp. E esse vilão, o Solomon Grant, era muito forte no game Arkham City e foi derrotado pela gente no game anterior. Mas tem gente que ainda o segue, por isso a gente consegue encontrar referências no game posterior. E essa daqui é uma das melhores. Você sabia que em Batman Arkham Knight tem referências a Metal Gear Solid? Porque em uma das cenas de morte do Batman, aparece o Coringa fazendo uma referência ao Metal Gear Solid. No qual o palhaço começa a gritar Bats! 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 Pegou a referência? Não pegou? Eu vou deixar aí o vídeo aí pra você ver. Vitor Zaza está presente em uma pequena parte do jogo Arkham Knight. E ele faz uma aparição quando você vai investigar uma certa cena do crime, onde você olha câmeras de segurança. E ele está lá. E é um pouco complicado de ver o Vitor Zaza estar bem no cantinho. Você vai ter que analisar muito bem, quadro a quadro, a filmagem das câmeras. E esse vilão já apareceu em missões secundárias em Batman Arkham City. E no game Arkham Knight ele só foi lembrado apenas. Depois de terminar o game Arkham Knight uma vez ao menos, você consegue uma abertura alternativa de Arkham City. Você sabia disso? E a ideia é bem simples. Na cena em que o Coringa aparece sendo cremado, você não aperta nada. Deixa a cena ir rolando aos poucos. E quando a música de fundo acabar por completo, aperte qualquer botão. E tem uma surpresa assustadora. E tem uma surpresa assustadora. Então, gamer, gostou dessas curiosidades incríveis do Batman Arkham Knight? Esse jogaço da série Batman é o terceiro da série para fechar a trilogia com chave de ouro. E vale muito a pena. E se você gostou deste vídeo, dá o like embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber tudo do Mundo Gamer. Eu vou ficando por aqui, eu te vejo no próximo vídeo e até mais, hein?